Não vai dar, não vai dar não Vai ter, vai ter uma função Vai ter, me pela já caí Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ei! Você aí! Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver, vai ter de confusão Eu sou parceiro, minha mesa tá caindo Me dá dinheiro, me dá um, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ver, vai ter de confusão Eu sou parceiro, minha mesa tá caindo Me dá um dinheiro aí Filó, 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 o que brilha é tão fácil Desde a escuridão da noite vem brilhada e tudo Quero abraço, quero beijo, quero inserir o som Quero paz e alegria dentro do meu coração Filó, 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 o que brilha é tão fácil Deixe a escuridão da noite vem brilhada e tudo Seu presidente, seu presidente, estou a chamá-lo aqui junto à passadeira Filó, 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 o que brilha é tão fácil Deixe a escuridão da noite vem brilhada e tudo Quero mais porque acredito nessa E o seu presidente do Cala Sport Blue também, pode vir Nós temos aqui um membro assim, venha cá Eu tenho vontade, mas só vivo aqui merece Pra quem ama de verdade Filó, 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 o que brilha é tão fácil Desde a escuridão da noite vem brilhar dentro de mim Filó, 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 o que brilha é tão fácil Filó, 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 o que brilha é tão fácil Deixe a escuridão da noite vem brilhar dentro de mim Filó, 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 o que brilha é tão fácil Por isso é que pensavam que eram os trunfos Porque são tantos, tantos, tantos que o Nodi só há um, não é? Parabéns, Nodi, Santa Catarina Eu só falo felicidade Que chega na hora incerta E vem quando tem vontade Mas só vivo aqui merece Pra quem ama de verdade Filó, 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 o que brilha é tão fácil Desde a escuridão da noite vem brilhar dentro de mim Filó, 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 o que brilha é tão fácil Deixe a escuridão da noite vem brilhar dentro de mim Filó, 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 o que brilha é tão fácil Deixe a escuridão da noite vem brilhar dentro de mim Filó, 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 o que brilha é tão fácil Deixe a escuridão da noite vem brilhar dentro de mim E agora em vista a sessão Andar de Remenhoza